Perguntam-nos, qual das expressões podemos usar para encontrar o número que falta? E se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos, para ver se conseguem fazer. Então, vamos fazer isto juntos. Então, temos aqui uma sequência de números, mas falta aqui um dos números. E o que é expectável é que haja aqui um certo padrão, uma certa regra para passar de 1 para o seguinte. Então, vamos ver, vamos ver, por exemplo, aqui qual é a diferença entre estes dois. Para passarmos de 36 para 45, temos de adicionar 9 unidades. Então, para passarmos deste para este, adicionamos 9 unidades. Vamos ver agora o que é que acontece de 63 para 72. É exatamente a mesma coisa. Também adicionamos 9 unidades, mais 9 unidades. E depois de 72 para 81, é exatamente a mesma coisa, mais 9 unidades. Convém ver se o padrão se mantém, se a regra é exatamente a mesma, ao passar de um dos elementos desta sequência para o seguinte. Mas, de facto, o padrão mantém-se e, portanto, é expectável que, para passar de 45 para o número que falta aqui, nós também adicionemos 9. Então, nós vamos aqui à procura da resposta e parece ser este o caso. Ou seja, o número que falta aqui é 45 mais 9. Nós nem precisávamos de o calcular, mas, de facto, ele é o 54. Falta aqui o 54. E, portanto, nós podemos considerar que esta aqui é a resposta correta. O valor que falta aqui é 45 mais 9. É 54. Muito bem. Vamos fazer mais um. Aqui perguntam-nos, se mantivermos este padrão, ou seja, se seguirmos aqui esta sucessão, qual será o sexto número da sucessão? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem. Vamos tentar fazer juntos. Então, reparem. Qual é que é a lógica aqui destes números? Reparem. Nós temos 2, depois temos 6, depois temos 10. Aparentemente, estamos a somar 4. Reparem. De 2 para 6, nós somamos 4. Depois, de 6 para 10, somamos mais 4. E, de 10 para 14, voltamos a somar 4. Portanto, parece ser esta a regra. Parece ser este o padrão. Ou seja, o próximo termo aqui desta sucessão vai ser 14 mais 4. Ou seja, 18. Esse vai ser o 1, 2, 3, 4, 5. O 5º. Depois, o 6º, que é aquele que nós queremos. O 6º vai ser 18 mais 4. Ou seja, 22. Este vai ser o 6º termo desta sucessão. Vai ser o 6º valor que aqui aparece. Então, é 22. Vamos colocar esta aqui como sendo a resposta correta. Muito bem. Vamos fazer mais um. Dizem-nos. A tabela abaixo mostra o número de voltas que a Carly deu à pista em cada dia. E depois perguntam-nos. Qual é a regra que descreve o número de voltas que a Carly correu em relação ao dia anterior? Como sempre, parem o vídeo e tentem fazer vocês sozinhos. Então, temos aqui vários dias e o número de voltas que ela deu em cada um dos dias. Então, no dia 2 deu 6 voltas. No dia 3 deu 9 voltas. No dia 4, 12. Aparentemente, ela está a adicionar sempre 3 voltas ou o número de voltas que deu no dia anterior. Para passar daqui para aqui, nós adicionamos 3. Para passar daqui para aqui, voltamos a adicionar 3. E para passar daqui para aqui, voltamos a adicionar 3. Se nós quiséssemos saber quantas voltas é que ela deu no 6º dia, então seria 15 mais 3. E 15 mais 3 dá 18. 18. Então, podemos assinalar aqui esta resposta como sendo a correta. Ela adiciona 3 voltas em relação às voltas que já correu no dia anterior.